AOS ROMANOS 4 Abraão foi justificado pela fé Que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida Mas, àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão Afim de que também a justiça lhe seja imputada E fosse pai da circuncisão Daqueles que não somente são da circuncisão Mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai Que tivera na incircuncisão Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo Não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade Mas pela justiça da fé Pois, se os que são da lei são herdeiros Logo a fé é vã e a promessa é aniquilada Porque a lei opera a ira Porque onde não há lei, também não há transgressão Portanto, é pela fé Para que seja segundo a graça Afim de que a promessa seja firme a toda a posteridade Não somente a que é da lei Mas também a que é da fé de Abraão O qual é pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituí Perante aquele no qual creu a saber Deus O qual vivifica os mortos E chama as coisas Que não são como se já fossem O qual em esperança Creu contra a esperança Que seria feito pai de muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será a tua descendência E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era já de quase cem anos Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara E não duvidou da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado na fé Dando glória a Deus E estando certíssimo De que o que ele tinha prometido Também era poderoso para o fazer Porque isso lhe foi também imputado como justiça Ora, não só por causa dele está escrito Que lhe fosse tomado em conta Mas também por nós A quem será tomado em conta Os que cremos naquele que dos mortos Ressuscitou a Jesus Nosso Senhor O qual por nossos pecados Foi entregue e ressuscitou para nossa justificação E aí E aí E aí E aí Amém.